Olá e seja muito bem-vindo, meu nome é Waka e esse é Five Champions of Kanaan no nosso quadro que você faz a série Five Champions of Kanaan é meio que uma continuação, não é uma continuação, mas é um jogo bem parecido com Five Protectors of Davy alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente do nome do jogo, mas é um jogo pela Kingdom Games, é um jogo que é uma empresa até conhecida não conhecida, mas também não é novata no mercado e Five Champions of Kanaan se trata de um jogo onde você vai lutar nas arenas e o seu objetivo é ir para Roma, se tornar um guerreiro poderoso, ir para Roma, lutar lá, ganhar o máximo de prestígio que você puder evoluir, pegar itens e outras coisas desse tipo, mas é um jogo onde você basicamente luta em arenas, em coliseus, coisas desse tipo situado nessa época também, existem algumas classes, são exatamente classes que ele chama aqui, ele chama de linhagem existem algumas linhagens dentro do jogo, cada linhagem tem algumas especificações por exemplo, essa aqui é a linhagem dos filhos de Abishai, que basicamente eles lutam com arcos e e armas de longa distância, eles têm algum bônus para isso, esses caras aqui eles basicamente lutam com machados, espadas e coisas desse tipo e enfim, são caras focados mais na força e na vitalidade, esses caras aqui, esses caras aqui, como é o meu nome deles? Som of Benaya, esses aqui são o Som of Eleazor, que eles já focam um pouco mais na defesa e coisas desse tipo, né são caras que defendem e atacam meio que na mesma proporção, esses caras aqui, os Som of Assobin, alguma coisa assim são caras que são focados mais na esquiva, eles esquivam bastante, eles dão vários críticos, são focados em armas de longa distância ou armas rápidas e por último nós temos essa linhagem que basicamente é focada em alguns tipos de armas deveria ser magia, mas não exatamente magia, mas sim habilidade e vitalidade, são o Som of Shammah são caras que acreditam em um certo tipo de deus e devotam toda a sua vida para esse deus ok, vamos lá, eu vou escolher esse cara, na verdade vamos com escudo e espada eu já joguei o jogo um pouquinho, tá, para testar e da última vez que eu joguei eu escolhi o Som of Benaya por causa desse machado e me saí bem até, mas dessa vez eu vou fazer um gameplay um pouquinho diferente eu quero escolher o Som of Eleazor por causa do escudo e vamos ver isso aqui nós podemos pegar a característica de indescritível para ele que a armadura fica impenetrável e a linhagem do Eleazor são mais protegidas pela natureza e pode ficar longe de mais danos que, whatever rejuvenação, rejuvenescimento, alguma coisa assim recuperando o combate, dos danos de combate vem naturalmente para a linhagem do Eleazor está apto a recuperar vida mais rápido permitindo ele voltar a guerra mais rápido ok, e impenetrabilidade realmente uma força indominável entre os... no campo de batalha, a linhagem do Eleazor está apta a bloquear mais dano hum... eu gosto das três tá, isso aqui é mais armor, isso aqui é mais... bloquear mais dano vamos com bloquear mais dano, vamos ver como é que funciona isso aqui ok, a cor desse cara, acho que eu vou escolher essa cor aqui mesmo é, vamos com essa cor vamos com... holy crap com esse cabelo estranho aqui, só porque ele é bem estranho hum... vamos com esse cara aí, tá bom cor do cabelo vou colocar ele mais... mais vermelhinho assim ou branco? não, branco ficou muito estranho mais castanho, ok, essa cor aqui tá bacana a gente vai escolher uma barba bacana aqui, né porque se você é um... se você é um gladiador, você tem que ter uma barba bacana e a voz essa voz é terrível ok, ó, mas ok ok, vamos ok vamos com essa mesmo parece um pouco mais sério então ele começa com bastante vigor e vitalidade e um pouco zelo vigor tá relacionado à quantidade de dano que você causa nos seus hits vitalidade tá relacionado à quantidade de vida que você tem e... e... armor e zelo tá relacionado à sua... a sua capacidade de se esquivar e de causar dano crítico vou deixar zelo um pouquinho de lado eu vou meio que focar em vitalidade aqui e mais um ponto em vigor, tá? meu foco é não levar dano e dar uma quantidade razoável de dano ok, no terceiro nós podemos escolher o equipamento inicial primeiramente uma espada que me dá armor, me dá evasão e me dá um cooldown rating de mais 2, bacana isso aqui dá mais vitalidade e uma chance de crítico, que não é meu foco e um health regeneration ali bacana, 0.3% isso aqui me dá stamina regeneration dando um mínimo de mais 3, ok? e vigor mais 4 eu gosto muito da espada e disso aqui vamos com a espada porque ela dá mais um de arma, tá? dá algum evasão rate ali é, vamos com a espada mesmo e armadura isso aqui dá 2 de armor e 17 de health isso aqui dá 2 de armor, 1 de stamina e cooldown rating isso aqui me dá 2 de armor, mais 2 de evasão e 3 de vitalidade eu não me lembro exatamente o que é vitalidade, sinceramente falando 2 de armor, stamina e cooldown, stamina e regeneration ou isso aqui, vitalidade isso aqui, vitalidade, porque why not? e de qualquer forma a gente vai trocar isso aí no decorrer das batalhas provavelmente e o nome do meu campeão vai ser o Waka hello there, vamos criar nosso personagem let's do it! vamos pra nossa arena it came to pass that the army of the israelites led by king david defeated a fierce host of ammonites rather than subjugate his foes david benevolently made the region of ammon and the city of rabah a vassal of the kingdom of israel in the land of canaan the ammonites practitioners of human sacrifice to their god moloch were forbidden to continue such vile acts under the rule of elohim the israelites the israelites as the years passed the ammonites sought a new furtive means of conducting their sacrifices ritual slayings ritual slayings disguised as arena combat when word of these underhanded competitions when word of these underhanded competitions reaches jerusalem the reaction is swift this will not stand king david's general sends for his most trusted agent a confidant of the king known as hushai the archive hushai gather courageous young israelites willing to answer a divine call bid them enter those profane competitions and disrupt such blasphemy let us show these ammonites that those who follow the lord can be great warriors yet they do not yearn solely to spill the blood of their enemies the spy master quietly disseminates a message among all the tribes of israel the king's general seeks the bravest of canaan's sons and daughters to undertake a noble task of the greatest importance hello there então essa aí é a história let's do it gameplay tips para um pequeno consegui ver ok então conversa com esse cara aí você está preparado? muito bem então nós deveríamos começar antes de você jerash arena jerash é um chão de o que? sua primeira missão é entrar em combate e estabelecer a sua reputação como um guerreiro habilidoso use as suas vitórias para chamar a atenção para você mesmo convence os ammonites que você é um desafio que você vale o desafio que você deveria ter permitido para competir para competir em, deveriam te permitir competir em arenas mais difíceis ok então o primeiro passo é conseguir reputação suficiente nessa arena para nós irmos para as outras arenas vamos lá então vamos lá ok e os objetivos as relíquias a relíquia que nós vamos ganhar aqui é uma chance de alguma relíquia é ser dropada e uma chance de kingston os kingston se não me engano é o dinheiro daqui né tá bom? as condições de especial da arena ainda não está pronto o jogo está em Beta, tá galera? eu esqueci de comentar para vocês o jogo está em Early Access então algumas coisas ainda estão sendo desenvolvidas E os objetivos ativos é colecionar 500 Kingstones e derrotar 15 Capitães Vamos fazer isso então Eu vou tentar ser rápido aqui Pra se mover você move com o clique do mouse mesmo Vamos roubar esse bobo maldito aqui Caramba, eu ataco bem rápido até Os caras correram ali pra baixo Você tem dois tipos de ataque no início Com o botão direito e esquerdo mouse Aqui eu estou usando o botão direito Aliás, esse aqui eu ataco com o botão direito Bem bacana, ele costuma atacar mais forte mesmo O botão direito E o botão esquerdo do mouse é um ataque um pouco mais rápido Assim, mais consistente E sem se mover principalmente Consegui evitar o dano Caramba, com escudo e espada Fazer fica bem bacana Vocês podem ver Que a medida que eu vou evoluindo aqui Eu vou ganhando habilidades com as minhas armas É verdade, enquanto Caramba, deixa eu mudar um pouquinho o áudio Aqui que está bem alto ainda Dez por cento, ok Conforme... Ainda está alto, caramba Vou botar você pra 15% Mais o sound effects Vou colocar 12% A música está bacana do jeito que está Mas eu diminuo também Ok Conforme você usa certos tipos de... Aquilo ali foi um crítico, tá galera Conforme você vai utilizando A sua arma, tá? Você vai liberando... Fiquei fora de stamina Que coisa Acabou o meu stamina Você vai liberando habilidades Tá? Então como eu estou usando espada e escudo aqui Minhas habilidades estão... Estão subindo Ok, extraordinário Ok Vocês podem ver que de longe Eu consigo atacar Com... Essas facas de longe Esses caras que estão lutando comigo aí Na hora que o chefe vier Ele... O chefe vai derrubar eles Em um dano praticamente Vocês vão ver Ok Vamos derrubar esses lobos Uma vez por todas Mano Caio 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 Perfeito Ok Quero saber o que é Essa outra habilidade Que está por vir ali Derrubar esses caras Bom Teoricamente Eu até que estou derrubando eles Bem rápido E não estou levando dano nenhum Que é extraordinário Será que eu vou conseguir Mitigar dano do Messia também? Esse é o primeiro chefe Tá? É o Mibar Rajar of Makar Não sei exatamente O que significa Com Rajar Makar Deve ser alguma cidade Mas é isso aí É um cara meio feio Ele tem uma roupa ali De destruidor Para quem assistiu Samurai Warriors Tá bom O dano dele é bem baixo Em mim na verdade Bacana Vou acabar batendo nele aqui Infelizmente ele não está Afinem de me bater É bastante armadura Eu não estou surpreso com isso Legal É Foi até bem fácil Quando eu fiz Na minha primeira tentativa De jogar isso aqui Quando eu estava testando o jogo Eu confesso que eu tive Um pouco mais de dificuldade Nesse chefe Eu tive até que Desviar de danos E coisas desse tipo Mas aparentemente Um herói Que tenha Que tenha Armadura Não é tão ruim assim Você consegue ver Os instaços do seu herói Aqui, tá? Seu guerreiro Você tem estatísticas Health Vigor Etc Damage Você tem os tipos de habilidades Com Você pode trocar Hum, que coisa Isso que eu não sabia Eu não sabia mesmo Não sei se funciona trocar Mas aparentemente Ou ele tem esses três I don't know Didn't get it Hum Ok E além disso Você tem o seu status básico Aqui Por exemplo Eu tenho 5 de vigor agora Mas eu tenho 11 de vitalidade Deixa eu pegar Os itens que caíram Que eles jogaram pra mim Basicamente eu tenho que passar em cima E os outros itens Eu realmente tenho que pegar Tá? Eu ganho aqui um item Que é o Ammonite War Sling Como é que eu enchi link Você fica atacando de longe Não é minha praia Você Eu ganhei uma Gauntlet Vou utilizar E ganhei um Elmo também Bacana E ainda tem uma luva aqui Que é pior do que a que eu estou usando Na verdade é Então, ok Vamos pro próximo turno Próximo turno Lanceros Arma Espada Basicamente espadas E lobos E é isso aí Let's do it Vou tentar derrubar esses caras Bem rapidinho Eu passei de nível também Eu não tinha visto isso Mano Morra Perfeito Primeiro hit já foi um evade Isso é um buff Aparentemente Não sei exatamente o que faz Vou dar uma olhada Já já Caramba 194 de dano O que que esse buff faz Ele aumenta em 50% Damage Não 50% do damage Que eu tomo É refletir de volta E aumenta a minha regeneração De vida Por muito Que coisa Esses lobos estão batendo um pouquinho mais agora Que impressão Ou ele me criticou Vou derrubar esses caras aqui Aparentemente Quando eles atacam pelas costas Eles dão mais dano também Que impressão Ok Derrubado com sucesso Próximo Eita vida aí galera Derrubar esse lobo também Ok O chefe dessa arena Que eu atipular É bem bacana Derrubado com sucesso Sua vez Ok Sua vez Ok Ah Uma coisa bacana Daquele outro cara Que eu tinha criado também É que o ataque dele Era numa área gigantesca Tá A área era muito Holy crap Eu tô achando o som De novo alto Esse não é o volume Que eu quero Ou de alguma forma O volume não tá funcionando Ah Na verdade Eu quero derrubar O diálogo mesmo Não Os efeitos ainda Continuam bem altos Coisa Vamos lá então Game Que diz Audio Essa tela tremendo Aí tá bacana Né É Não sei O som simplesmente Continua alto E não continua de novo Nota negativa Pro jogo Ok E agora Nós temos esse Maldito lanceiro O alvo O artesão De Edom Rebentar ele Olha a velocidade Que ele derruba os caras Pronto Já era Felizmente Eu consigo mitigar O dano dele Aparentemente Mesmo sem usar Não Vai dar Deise Na sua mãe Mesmo sem Utilizar minhas habilidades Bacana Deise de novo Sério Parar com isso aí Ok Tá bom Minha vida tá começando Caiu um pouquinho Mas eu nem utilizei Minha habilidade De recuperar a vida Esse dano mais forte Aqui Eu dei um evade Ali tem coisa Ah Pare Maldito Morra Pronto Caiu que sucesso Perfeito Zero de dano Os caras estão usando Provavelmente porque Eu já matei O mestre deles Ok Vamos lá pro nosso baú E o jogo É basicamente isso Galera Mas você consegue Ir subindo De De arenas Aumentando a A dificuldade Outras coisas desse tipo É Bem bacana É um jogo meio que Hack and Slash Por enquanto Como eu disse O jogo tá em desenvolvimento Então não dá pra saber ainda Pegar esse cinto aqui Isso aqui é melhor? Aparentemente é Critique Hating Hum Finalmente você é melhor Essa espada Essa pedra Pra que serve? Boas protections From rounds The champions Increase their armor Ok Vamos lá Isso aí Aumentando mais armadura Hum Essa armadura aqui Ela dá Seis De armor Sete De zelo Um de stamina Três de armor Hum Então minha armadura De 131 É pra 134 Perco um pouco De vitalidade Hum Perder essa vitalidade Não é tão interessante Assim Eu acho Aumenta bastante Meu zelo Em compensação A vitalidade Normalmente diminuiu A armadura Mas como ele tá dizendo Ali que eu não Tô perdendo a armadura Vamos testar com essa armadura Mesmo Ok Próximo turno Let's do it O que você tá indo Meu amigo Vamos ver esse cara Aqui embaixo Ok Ele me deu 11 de dano No hit normal Vamos colocar outra armadura O quanto que eu receberia Ok 12 Aparentemente É O armadura que a gente ganhou É melhor Vamos buscar rapidinho Seria extraordinário Que eles chamassem o chefe Tá de roubar Esses caras Logo Ok Aramin Aramin Swordsman Ser quem Raster É só que a minha vida Meu dano Tá um pouquinho mais baixo Tô com o regen bem baixo De stamina Ok Tô na esquerda Tô na esquerda Também Sua vez Lembar Aqui agora Caramba A gente não tá em nem 50% Ainda Era bacana Quando eu bati em área Essa primeira habilidade Dele é bem inútil Porque ela não dá dano Então Enfim Bem inútil Ok Menos um Esses lobos Menos três lobos Pegar esse arqueiro aqui Perfeito Pegar o arqueiro Lá em cima Agora Engraçado Que Esses caras Que me acompanham Eles realmente Não morrem Até que chega o chefe Pegar esse cara Aqui de longe Deu um evade Ali o maldito Morreu Sua vez Tão bonito Quando você critica Ok Olha o do chefe Esse chefe Eu ainda não vi Tá galera Só tinha visto Até aquele outro What? De novo? Ah já Eu acho que Ficou faltando Fazerem uma Um cara Com uma cara Diferente ainda Ok Mas o jogo Tá em beta Galera O jogo Tá em beta Deixa eu ver se eu consigo Ficar batendo Esse cara Que é normal Bom crítico Ali Ok Dando considerável Até o dele Tá bem tranquilo Bem tranquilo Na verdade Com 10 de dano O dano mais forte dele Ele foi 30 E minha regeneração Consegue segurar isso Perfeito Vitória Ok Gostaria de habilitar Minha outra habilidade Não consegui Tá bacana Vamos lá Com o meio Pegar o baú Vê o que a gente Encontrou Perfeito O objetivo É derrotar 15 capitães Eu ainda não destruí nenhum Pegar essa grana Aqui Subir de nível Ok Esse shield Você Você Isso aqui Esse shield E essa espada Vamos ver se ela é Melhor do que a nossa Na verdade ela é Ela é consideravelmente melhor Diminui um pouco Minha invasão Mas tudo bem Aumenta o zelo Meu dano de 33 para 60 Vai para 43 96 Definitivamente É uma espada Que vale a pena Esse shield Definitivamente Vale a pena também E o resto É resto Ok Isso aqui é Textures Isso aqui é Bag of grain Minha invasão Minha invasão Spine network Why The city Whatever Eu consigo interagir Com alguém Aqui enquanto isso Meu Deus Eu tenho que coletar 500 dessas pedras Eu Tenho só 53 Fogo um rating Aí está errado Tudo bem Vamos estar em Early Assets Acesso antecipado Ainda tem muito O que fazer no jogo Mas está bacana Próximo turno Holy crap Aqueles objetivos ali Estão bem longe Começar Agora aparentemente Sou eu sozinho Ok Menos um Menos dois Menos três Não entendi O que essa habilidade faz Sinceramente falando Nós vai nosso tempo Senhores Ok Essa habilidade aqui Ela dá Então efeito em área Ela dá 250% de dano E trava o inimigo No chão Praticamente Fica travado Por quanto tempo Aparentemente Um tempo Considerável Você morre Você morre Venha Maldito O cara está meio que Deized ali Alguma coisa assim Ok Menos um Por sua vez Vamos até o chefe Vamos até o chefe Dessa arena Agora Galera Desse round E Daí eu vou encerrar Nosso episódio Já está um pouquinho Ok Você Tchau 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 Mano Vou pegar vários Uma vez É Agora tem muita gente Me batendo Vários arqueiros Com cachorro Talvez eu tenha que Usar alguma habilidade Aqui Lá do box Eu fico andando Essas flechas Não me pegam Infelizmente Ele tem que ficar Posicionando Para que ele Acerte em armas Caras Muito chato Isso Gente Ó Com vocês Vocês fiquem Desde aí Vou pegar Esse cara Aqui embaixo Contra isso Isso também Tchau Ok Vez de vocês Não corram Perfeito Vez do chefe Vamos ver como é A cara do chefe Só falta ele ser Igual aos outros É Artesão de Edom Eu juro que Eu já matei Esse cara Eu juro Ok Só para vocês Terem ideia Galera Eu vou Eu vou trocar Minha arma aqui Não sei por que Eu não estava conseguindo andar Vou trocar minha arma aqui Para vocês terem ideia Da diferença De ataque Tá bom Vocês viram que eu ataquei De longe Olha lá Atacando bem De longe Ok 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 Esse cara aqui Dá para fazer um Um Run Em End Slash Um pouco assim Bem tranquilo Bem bacana Morram 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 Morre Vocês podem ver Que as habilidades Ali embaixo Elas mudaram Tá Se vocês conseguiram Ver isso Morram Aparentemente Você ganha Nível De habilidade Na arma De acordo Com o que Você vai Matando Monstros Com ela Vamos Atacar A Enem O que Se eu utilizar Essa Essa Massa Aqui Talvez Mas eu confesso Que eu ainda Não utilizei Ok Vem cá Você Vamos Corra Ele está Metendo shield Na cara Do cara Gostei Disso Aqui Sai Para lá Bicho Muito bom Ele dá Um Deise Consigo Dar Deise Em você Também Consigo Meu deus Massa É o melhor Em teu De jogo Vou dar um Deise Em você Não Eu dou Deise Em você Não Sem Pronto Uma vez Toma Deise Toma 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 Deise Toma 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 Deise O corpo é infinito Esse primeiro Não vai me dar Mais nenhum hit Muito bom Muito Tá bom O jogo O jogo Está em desenvolvimento Ainda É um jogo Que está Bem Early Assess Mas Você já consegue Ver Você já consegue Visualizar Um bom padrão Uma boa Ideia No jogo Tudo bem Espero que vocês tenham se divertido Meu nome é o Maka E até breve Tchau Tchau